E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. O frio continua predominando em todo o sul e sudeste até o centro-oeste do país. E invade aí a região norte também. Situação que não muda nos próximos dias. Diminui um pouco o frio, mas as rajadas de vento continuam dando uma sensação de frio muito maior do que marcam os termômetros. Por isso, é agasalho cobertor e procurando ajudar quem não tem, quem precisa. Situação do tempo não muda, portanto. Ventos de até 80 km horários em rajadas de vez em quando acontecendo sobre todo o sudeste do Brasil. Temperaturas sobem no litoral até 18, 19 graus, mas a sensação por causa do vento forte é menor do que isso. É uma condição que também vai prevalecer sobre a capital e o interior do estado. Em todos os estados das regiões centro-oeste até o sul, temperaturas parecerão bem menos do que marcarão os termômetros. Então, são agasalhos necessários. E essa condição vai diminuindo dia a dia. Não vai voltar a esquentar como já fez calor. Vai demorar um pouco para voltar aquela temperatura. Vem um veranico ainda aí até o fim do mês. Grande abraço a todos!